Está na altura de alimatar os javalis de Clark Lundgren. Esta é apenas uma das espécies que o criador de animais selvagens nasci no Canadá está a criar nos seus 70 hectares, em Wadubila, uma aldeia perto da capital burquina face ao Gadugo. Outra é Potapig, um cruzamento entre um porco do Rio Vermelho e um porco. Um macho desta espécie acasalou com uma porca doméstica. Ela deu à luz descendentes mistos e alguém da Universidade de Calaví, no Benin, descobriu-os e preservou-os. Mas nem todos os animais se podem reproduzir. Esta anafêmia está à espera de um companheiro, algo que Lundgren espera poder providenciar em breve. A quinta da demonstração do Wadubila foi criada em 1998 com o objetivo de fornecer animais reprodutores para explorações agrícolas e contribuir para a educação ambiental. Lundgren espera também reintroduzir espécies que desapareceram do Burkina Faso, como a avestruz de pescoço vermelho, também chamada avestruz do Norte de África, que se encontra em perigo crítico da extinção. As avestruzes de pescoço vermelho são a estirpe de avestruzes selvagens do Burkina Faso. Desapareceram há cerca de 50 anos. Queremos criá-las colaborando com outros no Benin, no Niger e noutros locais. São necessários cerca de 45 minutos para completar uma visita guiada à fazenda. Os visitantes podem admirar pitões, chacais, uma águia marcial e um pato de água com mais de 1,75 metros de altura. Podem ainda vislumbrar o artbeast, semelhante a um cavalo. Amidu Nana é um dos tratadores desta fazenda. Os combates entre os grupos armados islâmicos e o governo tornaram as coisas difíceis, os alimentos são mais caros e há menos turistas a visitá-la. A situação também afetou os animais. O problema é que tivemos de reduzir a qualidade e a quantidade da sua alimentação, mas para algumas espécies não correu bem. Eu não tinha dinheiro suficiente. Para Lundgren, depender do tráfego turístico e vender o seu gado menos ameaçado não se tem sido suficiente para sustentar a fazenda, o Adbila. Para cobrir as despesas, criou uma organização, um Centro para o Desenvolvimento e a Produção de Animais Selvagens, para ajudar a angariar fundos para manter a sua fazenda e devolver alguns destes animais à natureza. E até a próxima! Obrigado.